Olá, eu sou Camila França e este é o Boletim 247. E filho de Lira, fatura milhões em contratos com o governo. Arthur Lira, filho do presidente da Câmara, Arthur Lira fatura milhões por intermediar contratos de publicidade que envolvem o governo Bolsonaro. Pois é, com pouco mais de 20 anos, Arthurzinho é dono de uma empresa de representação de veículos publicitários que presta serviços para órgãos públicos, como a Caixa Econômica Federal e os Ministérios da Saúde e do Turismo. É a Mídia Nova Representações. Vamos entender um pouco mais sobre isso na matéria que está em nosso portal 247. Como disse, filho de Lira, recebe milhões por intermediar contratos de publicidade que envolvem o governo Bolsonaro. Ele não estava sozinho, não. A sócia dele, a matéria diz aqui, que Arthur Lira, filho, tem como sócia no negócio Malu Cavalcante, que é filha de Luciano Cavalcante, braço direito do secretário parlamentar e coordenador da campanha de seu pai, o Arthur Lira. Com nenhuma experiência na área, olhem só, e na faixa dos 20 anos, Arthur Lira, filho ao Artuzinho, e Malu recebem uma comissão de 7% a 15% do valor do contrato entre a agência e o veículo que representam. De acordo com a reportagem do portal Congresso em Foco, ela obteve um e-mail cujo título se refere ao Ministério da Cidadania, em que Arthur Filho e Malu são copiados, estão copiados. A mensagem foi enviada por Rodolfo, do CEO da OPL Digital, empresa que afirma em seu site ter contratos com órgãos públicos, com a Caixa Econômica Federal e os Ministérios da Saúde e do Turismo. O empresário foi recebido duas vezes em três meses por Rodrigo Fayad de Alburquerque Rosa, que comandava a distribuição das verbas publicitárias do governo e foi exonerado na semana passada. A reportagem ainda informa que outras empresas, agenciadas por Malu e Arthur Filho, foram contratadas como fornecedoras em publicidade pela Caixa, que é a AQMídia, em janeiro deste ano, e a agência Muzik. Muzik, entre dezembro e fevereiro. A empresa dos dois jovens, a mídia representações, o mais interessante disso tudo, é que a empresa, a mídia representações dos dois jovens, da Malu e do Arthur, Lira Filho, não consta, não tem site, não tem sede e, ao menos, e-mails oficiais. O endereço que consta no registro de CNPJ é de um apartamento residencial na Asa Norte, em Brasília, onde Malu mora com os pais. Quando criaram a empresa, a Malu era recém-formada em direito e Arthur, Lira Filho, estava estagiando em um restaurante em Brasília. Segundo pessoas que atuam no mercado da publicidade em Brasília e que não quiseram ser identificadas por temerem, claro, represálias, Arthur é visto frequentemente em agências que possuem contratos milionários com o governo, como a Calha e a Propeg. Aquela história, né? Com menos de 20 anos, você se torna de estagiário a CEO de uma empresa porque papai é dono da empresa. Neste caso, Arthurzinho com contratos milionários com o governo porque papai é presidente da Câmara. Gostou desse boletim? Gostou dessa informação? Curta, compartilhe, comente, seja um membro dessa comunidade. Acesse o nosso portal Brasil 247 e fique por dentro de tudo o que acontece no Brasil e no mundo 24 horas por dia, 7 dias por semana. E aí E aí E aí E aí E aí